Oi, meus amores, como que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltamos aqui pra mais um vídeo, né? Essa semana aqui eu quero deixar uma semana completinha de vídeo. Tô tentando gravar vídeo pra vocês, tá bem corrido, mas eu tô tentando gravar, tá, gente? Aproveita aqui pra mim e deixa sugestões de vídeo aqui também, que vai me ajudar muito, porque, olha, difícil pensar vídeo aqui, viu? Então, peço que vocês deixem aqui embaixo pra mim, ok? Então, bora começar. Trouxe pra vocês hoje uma sugestão aí de maquiagem pra iniciante. Muita gente iniciando na maquiagem, ou que faz em casa mesmo, ou que tá começando. Então, resolvi trazer uma maquiagem pra vocês. E antes da gente começar, né, eu já preparei a pele. É muito importante que você lave primeiro o seu rosto, tá, com um sabonete específico. Eu indico pra você usar líquido. Então, usa aí um granado ou um sabonete líquido de rosto mesmo. Qualquer coisa, contanto que você lave o seu rosto, depois você limpe aí com tônico, com água ou, sei lá, fica seco de tempo. E vamos hidratar, né? Esse creme aqui da Avon é o mais baratinho que tem da Avon. Já comprei ele até por 10 reais. Então, assim, ele é muito bom. E é muito importante a gente hidratar a nossa pele, independente se a sua pele é seca, ou se é mista, ou se é totalmente oleosa. Então, assim, é muito importante, tá? Então, eu já vou começar a hidratar a minha pele aqui. E esse vai ser o nosso tema de hoje. Maquiagem pra iniciante. Pra você fazer com você mesma. E às vezes você quer ir naquela festa, não sabe por onde começar, não sabe como fazer. E aí vai seguindo vários tutoriais, às vezes nem tá certo, né? Então, vamos lá. Vou ensinar pra vocês de um jeito fácil. Pra quem tem pouco produto, né? E a gente usar os produtos que a gente tem de forma a nosso favor. Vamos para a base. Eu indico que você, pelo menos, tem duas bases. Uma do seu tom e uma do seu tom mais claro. Pode ser qualquer marca, gente. Pode ser a Avon, Ruby Rose, o que você achar, o que você preferir, tá? Eu tenho essa aqui da Miss Lari, que ela é um pouquinho mais escura do que eu. Mas eu gosto de utilizar. E tenho essa aqui da Ruby Rose, que é um tom mais claro. Tá? Não precisa pegar de referência. Você pode comprar a base aí, que faz o que você preferir. Eu tenho essa aqui da Natural Look, que é bem conhecida e fácil de encontrar em lojinhas de maquiagem, ó. Que é muito bom pra quem... Tem muita gente que gosta, então, assim, ela é o repouco total. Então, é mais fácil de encontrar. Essa aqui minha já acabou. Então, eu vou usar essa aqui da Miss Lari. Não vou passar Prime, porque é uma maquiagem pra iniciante. Então, assim, no começo, muitas pessoas não vão ter todos os produtos. Então, assim, só de você hidratar bastante sua pele, né? Fazer todos os passos pra depois chegar na maquiagem. E já ajuda bastante. Mas, se você tiver Prime, você pode colocar Prime também, só na região da Zona T, tá, gente? Prime não se coloca no rosto inteiro, tá? Tá como um dica, então, pra você, viu? Então, se você tem Prime, pode colocar Prime. Eu acho que, assim, pra quem tá começando, a esponja é melhor. Melhor maneira de espalhar base. Eu não sou muito fã de espalhar base com pincel, mas, se você quiser, também não tem problema. Fica a seu critério. Base aplicada. E aí, o que eu vou fazer? Essa mesma base que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Que ela é um tom mais claro que eu. Eu vou pegar ela de pouquinho em pouquinho aqui na minha mão. Colocar ela aqui, ó. Bem pouquinho. E vou utilizar ela como corretivo. Uma base clara. E ela tem uma cobertura muito boa. Então, assim, eu consigo utilizá-la como corretivo. No final de contas, ela vai clarear os lados que eu preciso, né? Olha só, tá vendo? Eu sempre faço isso e comigo sempre dá certo. Então, assim, sempre eu tenho uma base que não é do meu tom. Que eu vejo que dá pra fazer como corretivo. Eu uso como corretivo pra clarear os pontos da base que a gente utilizou. Vou pegar um pó mais escuro, tá vendo? Esse aqui é da Avon. Você pode pegar qualquer outro pó que você quiser de outra marca. Contanto que seja bem escuro. E a gente vai fazer o contorno do nosso rosto. Vou pegar daqui, tá vendo? Eu sempre pego aqui e desço pra baixo. Pra dar uma levantada no rosto, tá? Eu sempre pego aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Pra cima da orelha. E aí vai esfumando. Não vai pegando de pouquinho, tá? Não pega muito produto, não. Porque vai que você não consiga esfumar. E aí fica manchado. Então, é bom de pouquinho em pouquinho. Olha só. Ó, pra fazer o contorno no nariz, eu gosto de um pincel um pouquinho menor. E você também pode utilizar aí um contorno cremoso se vocês quiserem. Eu prefiro usar um pó. Ó, pega aqui com o pincel, ó. Tá vendo? E eu vou contornando o meu nariz, ó. Levo até a sobrancelha, tá vendo? E aí eu vou esfumando. Ó, vendo aqui embaixo. Contorno do nariz. Feito. Eu vou dar uma diquinha pra vocês. Bem legal. Que se você tiver uma paleta de sombra, é o suficiente. Se ela tiver um citilante, uma cor rosinha, é o suficiente, tá? Então, eu tenho essa paleta aqui da Luizense, que é uma paleta de sombras. Você pode ver que ela tem cores opacas e cores citilantes. Tá vendo? E o que eu vou fazer? Vou pegar essa corzinha aqui, que é um coralzinho, ó. Tá vendo? Vou pegar e vou usar como blanche, ó. Eu vou levando aqui pra cima, ó. Pego daqui e arrasto aqui pra cima, tá vendo? Ó, vou levando. Vai colocando de pouquinho em pouquinho, se você tiver uma outra paleta, porque às vezes pode manchar. Então, é bom pegar de pouco em pouco. Antes de eu aplicar o iluminador, eu vou usar o meu pó banana. Se você não tiver com o pó banana, você pode usar um pó compacto também, tá? É só você pegar com o pincel e ir colocando nas partes que você achar que deve colocar. Vou contornar aqui também, ó. Eu tenho o pó compacto aqui da Max Lover, mas... Eu também tenho o pó compacto da Avon, do meu tom de pele. E aí, se você quiser, você pode pegar aqui com o pincel. Ó, pega com o pincel e vai passando aqui nas partes que você achar melhor. Ou com a esponjinha e vai fazendo isso aqui também, porque dá certo. Eu uso o pó compacto pra retirar esse excesso, ó. Mas você pode ver também que dá certo. Vai pegando de pouquinho em pouquinho e passa onde você acha que é necessário. Com essa mesma paleta de sombra, eu vou pegar esse douradinho aqui, ó, tá? Pode ser uma paleta que vocês tenham também. Pega bem pouquinho assim, só encosta o pincel. E aí, ó, vem aqui em cima e dá aquela esfumadinha levando aqui pra cima, ó. Esfuma bastante, não precisa exagerar. Pega de pouquinho em pouquinho. Se você achar que precisa de mais, você coloca mais produto. Olha só. Mesma coisa do outro lado. Pega, vai fazendo devagarzinho, esfuma bastante. Com paciência. Que aí vai dar tudo certo. Tá vendo só? E o que sobra no pincel, eu venho aqui no nariz. Temos aqui uma pele pronta, com poucos produtos. Um produto que você tem em casa. A gente dá pra fazer milhões de coisas. E agora a gente vai pra nossa sobrancelha e pro nosso olho. Se você tiver... Se a sua paleta tiver uma sombra preta, você pode utilizar. Essa aqui eu tenho não tem sombra preta, então eu peguei uma outra da Jasmine que eu tenho. Vou utilizar essa sombra aqui. Olha só. Eu fui pegando de pouquinho em pouquinho e olha como que ela ficou fraquinha, tá vendo? Eu vou deixar desse jeito aqui, porque pra mim tá ótimo já assim. Mas se você tiver um quarteto de sombra também, da Ruby Rose, que é o mais conhecido, você também pode fazer. Não tem problema. Sobrancelha já se pronta, vamos para o olho e a gente vai utilizar a mesma paletinha que a gente usou. Vou pegar um pincel maiorzinho, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma sombra que a gente utilizou pra fazer blush, que é essa daqui, ó. Pincel bem fofinho. Ó. Eu vou colocando e vou fazer no movimento de vai e vem. Fico somente aqui mesmo, tá? Não vou levar pra frente essa sombra, ó. E aí, ó, vou pegar esse doradinho de baixo. A gente usou esse aqui como iluminador e eu vou usar esse aqui pra colocar nos olhos, pra gente dar aquela iluminada. Pincel limpinho. Vou pegar com ele também. Tem aqui a quantidade boa. Tiro o excesso e vou espalhando aqui, ó. Esfumando. Tá vendo? Vou aqui um pouquinho aqui na frente, ó, pra dar uma iluminada. Ó. Vou jogando aqui pra tirar a marcação também daquela sombra. Olha só. Ai, eu amei, gente. Ficou lindo. E é isso, gente. Acabou nossa maquiagem, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar um lápis de olho. Se você tiver um lápis de olho, também pode ser. Vou fazer com lápis de olho também, até pra facilitar pra vocês também. Um lápis de olho aqui da Avon Preto. Eu vou fazer isso porque eu vou colocar cílios. Se você não for colocar cílios, pode que eu passar só a máscara de cílios aí que tá resolvido. E aí, ó. Eu pinto bem aqui, gente. Os cílios fortíssimos, tá vendo? Ó. E vai dar aquela esfumadinha de leite. Enfim, como eu vou colocar os cílios... Tá aqui meus cílios. Minha máscara. Tá? Se você não quiser colocar, passa bastante máscara aí que tá perfeito. Passa aqui o batom. Deu um contornado na boca, tá? Porque eu gosto, mas não precisa. E eu vou passar um rosinha. Você pode passar qualquer um alto batom, um gloss. Ou então um... Um nude, tá? Troquei aqui o batom. Passei um nude. Que eu achei que ficou muito apagado. Mas é isso, gente. Olha. Maquiagem pra iniciante. Eu amei. Achei que ficou bem bonito. Pode ver aqui que com pouca coisa dá pra gente fazer bastante coisa. Uma sombra vira iluminador. Vira blush. Enfim, gente. Dá pra fazer bastante coisa. Então, pega as suas coisas que você tem aí. E aproveita o que você tem. Que dá pra fazer milhão de coisas. A gente não precisa ter várias maquiagens pra fazer uma make bonita, sabe? Dá pra fazer uma maquiagem bonita, assim, pro dia a dia. Pra uma festa. Pra você mesmo praticar com poucas coisas, entendeu? Então não precisa ter muita coisa, não. Então por isso que eu tive essa ideia de trazer esse vídeo pra vocês. Porque tem gente que tá começando. Tem gente que não sabe se maquiar. Aí acha que precisa de várias coisas, sabe? Mas te provei que não, né? Então é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou da maquiagem. Dá like. Se inscreve no canal, tá bom? Estamos quase batendo 3 mil inscritos. Quase a gente crescar. Então aproveita aí. Compartilha com outras pessoas. Compartilha lá no seu Instagram. Então vamos lá. Pra gente crescer essa família aqui, não é? Então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.